Música Os irmãos Priscila e Fábio começaram a carreira na dança muito cedo. Ela foi vice-campeã em salsa em 2005. A partir daí, o crescimento profissional dos dois só ganhou mais espaço. E a experiência internacional projetou ainda mais a carreira desses dois irmãos. Hoje os dois estão realizados na profissão. E segundo a Priscila, a dança promoveu o sucesso da sua carreira profissional. Bom, a gente começou a dançar desde muito cedo, né? Eu tinha apenas 14 anos, meu irmão 9, e a gente era apaixonado pela dança. E aí a gente não demorou muito para conseguir um lugar, uma escola, para se profissionalizar. E a gente estudou no Centro de Dança Jaime Aroxa, de São Paulo, onde a gente se formou. E ao decorrer dos anos, a gente foi desenvolvendo um amor muito maior pela dança, nos tornando profissionais. E até onde a gente chegou ao ponto de abrir a nossa própria escola. Para se manter uma escola de dança atuante no mercado, são necessários alguns pontos. Entre eles, a dança de salão individual, a dança de salão em casal e as aulas fitness. Acompanhando sempre as tendências musicais do mercado. Ainda de acordo com a Priscila, a dança vai além do entretenimento. Ela promove diversos benefícios para quem arrisca aprender um movimento novo. A dança é importante e até essencial na vida de todo tipo de pessoa. Então, desde jovens, crianças, adultos, adolescentes, idosos, todas as pessoas podem praticar dança. Não tem contraindicação, né? Ela tem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, desde a tonificação muscular, a gente desenvolve um círculo de amigos, a gente tem toda essa parte psicossocial, né? A coordenação motora. Então, tem até estudos relacionando o Alzheimer com a dança. Então, idosos que praticam dança, tem menos chance de adquirir determinadas doenças psicossomáticas, enfim. E para a nossa saúde em geral, como tonificação muscular, a busca pelo corpo saudável, né? Através de uma atividade prazerosa e muito gostosa e muito divertida de fazer. Mas para alcançar esses resultados, a prática precisa ser contínua e ter outras posturas relacionadas com a dança. A dança de salão, ela nos traz muitos desafios para os alunos, principalmente. Os desafios entre eles é manter essa conexão que a gente cria com a dança. A dança precisa realmente dar aquela tocada na pessoa para que ela consiga entender o que esse universo traz para ela. Todos os benefícios e todas as conquistas que ela vai ter dentro desse mundo. Manter a escola cheia e proporcionar novas experiências aos seus alunos é o grande objetivo da empresária. Ao longo desses 15 anos de estrada, a gente adquiriu muita experiência, tanto na parte da dança quanto na parte administrativa. Então eu tive uma experiência de morar no exterior durante 5 anos, onde eu adquiri uma bagagem enorme com relação à dança. Trouxe muita bagagem para o Brasil, né? Muito material de estudo, muito desenvolvimento. E o meu irmão com a parte administrativa, né? Era bancário antes de ser professor de dança e dono e empresário da dança. E a gente hoje é muito feliz por ter construído o nosso próprio negócio e estarmos aí no meio a todo esse tempo e buscando sempre evoluir nesse cenário. A paixão pelo negócio está no olhar e nas atitudes desse jovem empreendedor. Cara, a dança nos trouxe muitos benefícios. A gente consegue fazer com que as pessoas realmente se apaixonem por isso aqui. A gente realmente transmite a emoção que a gente sente com a dança. A gente tem uma evolução constante junto com os alunos. É uma troca intensa. É uma troca de paixão e uma troca de energia mesmo. A gente tenta captar esse mundo, tenta reunir a galera nesse mundo e fazer com que todos eles entendam que essa é a nossa paixão. A nossa vida é a dança de salão. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.